Fala rapaziadinha da vizinha em FF trazendo uma editor pra vocês E é o seguinte rapaziada, vocês tão vendo o vídeo passando aí É de um canal meu de highlights que eu criei E queria tá pedindo a ajuda de vocês pra tá passando nesse canal Vai tá o link na descrição e também os comentários fixados Não vale custar nada, eu posto no highlights lá todo dia Tá vendo que o pai é insano também na jogabilidade Então passa lá por favor, pra me ajudar demais É isso, fique com Deus E também deixa nos créditos aqui, véi Se você quer assistir o X1 aí Que diz o X1 que tá acontecendo lá no canal do Vini XT Vou deixar nos créditos aqui na descrição pra você estar assistindo lá todos os dias É isso, fique com Deus, vai pro vídeo Se você quer comprar diamantes mais barato e de forma segura Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição Que você já vai direto pro site e vai comprar diamante Mais barato do que em qualquer outro lugar Na L com L, dois lixos Olha, mano, é doido É louco, é louco É louco Ah, o vídeo é engraçado, né Esse bem vídeo Ó, ai, ai 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 O narrador deu aquela Um pequeno detalhe Um pequeno detalhe de sense Eu acho que o Leozinho ganha É porque tu não viu a sense da L, desinha ainda, viu Não, os dois tem a sense de cavalo Mas, ó Eu vi uma desertada, Leozinho Deserte, não pode, Leozinho Eu não tô podendo Leozinho Meu Deus, o Leozinho já vai ter que dar o round, Leozinho Não, tomara que o LDzinho ganhe Tomara que o LDzinho já ganhe O narrador agora aqui vai ter que usar um cubismo O LDzinho, por favor, já dá um satis nele Pra não ter que refazer o round Vai ter que refazer a sala Não, 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 não Deixa, 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 deixa Ah, mas se o LDzinho vai puxar também, mora o outro, eu acho Ai Puta que pariu, mano Ah, mano, ele já esqueceu, hein, fala tu Até faz uma ligação Faz uma ligação Ai, quase LDzinho Ai, ai Ai, ai Caramba, mano Não tô vendo o saco satório Vai ter que dar o round O que é que faz, meu dono do campeonato Tudo certo, continua 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 Então, a partir de agora, vale deserto ou não? Vale, só esse, só esse A partir de agora, vale deserto Pequenas mudanças aí Meu Deus, mano, que campeonato Um dos places mais humildes do que fome Vai falar do meu campo, fi de avalia O campo que tem Season 1 e Season 2 ao mesmo tempo Você só vem aqui Só o mesmo tempo, fiz a 1 e fiz a 2 Mas hoje não podia desertar, eu não sei Ai, leozinho, mano Ai Minha cabeça Ai Não fala, fi de rapariga Caralho Se não fosse isso aí Estaríamos na arena, não é mesmo, Billy? Mano, eu não sei se eu ia ter esse dinheiro não, hein, mano Por que eu não vou te falar isso, mano? Vai ver, normal, cara? Não, desmonetiza no YouTube, fi Mano, mano, não sei porquê Ela acha que o dinheiro não tá sendo problema Ela acha que o dinheiro não é problema É problema É problema sim Dinheiro não é problema Leozinho contra LDzinho Belo deve tá pagando o vini bem, viu? Ai Toma osso Toma osso O Mito O Mito já tá o que? Na final? Já tá na final Pra quem ganhar vai pegar o Mito É, troca aí, ó Final da sessão Mito já tá na final ganhando Ave Maria Caralho LDzinho Não sei o que eu vou pegar pra vocês Ele é o ZK Que ele é fã do Maló ZK E botou o ZK O LDzinho O LDzinho já colocou ali 500K no nome Só que era pra ser 5K Porque ele já Showtou uma parte que ia ganhar A premiação de 5K Eu acho que é isso Falta só os zeros Ai 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 Tomou ousado 3x3 no pra cá Pegado Tomou na cara Vamos agora pro ult É uma roda A gente Caralho Voltando ao foco. Quem ganhar agora, ganha primeiro rápido. 3x3. 3x3, quem fazer ganha. Ai. Quase. Oi. Quase. Quase. Eu sinto que o Léozinho tá um pouco mais solto. Ai. Tu entendeu, né, cara? Saps lançou. Não desfoca, não desfoca, não desfoca o Salsinha. 1x0 pro Léozinho. Melhor de 5. A MDZ tem que correr atrás do resultado. Tá bem, vida. Alemã já vai, Gadeira, no chat. Tropa. 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 Ai. Caramba. Mas soltudo de todas as humanidades da Terra. Soltei. Todos os... Ai. Soltei, tropa. O Pelano tá morrendo. O Pelano tá se laçando. O Léozinho mesmo dá vantagem, joga na calma. Espero o LDzinho se mover, tá? Ai. Ai. Ai, mano. Ai, mano. Ó, amigo, é muito bom os caras. Ai, mano, ele é muito bom. 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 E as altas sem mede quem? É o quê? Não, tô liberando. Se é o final, né, Ken? Se é o final, tem outro. Na outra já foi o Tio Novo e o Mito. Que o Mito passou pra final. Ah, então quem ganhar aqui vai contra o Mito. É, aham. Imagina, Mito, Mito e LDzinho, imagina. Mano, se for Mito e Nelzinho não vai ter muita graça. É, é, porque... E vai ali causar uma... Não, mas... Vai causar uma... Vai causar uma... Uma... No caso, Mito... No caso... Deixa eu ver. Ai, é o Zinho. Não, não. O Zinho tá muito com acesso, mano. E uma... O terceiro... Não. Tipo... Ó, pá dividido. Pá dividido. Pá disputar os 2.500, mano. Sei lá como é. Não sei. Você quer dar... Você quer dar pra meiação pra 3 pessoas. Não, o primeiro tem que sair ganhando mais que o segundo. Porque ele foi o primeiro. É, mano. É, rapaz. Mano, então... Vinícius. 3.000 pra um. Então, 3.000 pra um e 2.000 pro outro. É. Ai, é. O primeiro lugar ganha 2.500. O segundo lugar ganha 2.000. E o terceiro que vão disputar depois ganha 500. Aí... 2.500 pra 200.000 não muda tanto. Então não vai ter tanta melhoridade. Tem que ser ir mais. Tem que ser ir mais. Tem que ser ir mais. Então... 2.500 pro primeiro. Segundo. 1.500. E terceiro, mil reais. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. 3.000 pro primeiro. 1.000 pro segundo. 500 pro terceiro. 3.000 pro primeiro. 2.000 pro segundo. 2.000 pro terceiro. É, 2.000 pro terceiro. É, 2.000 pro terceiro. Exato, é, exato. Exato. Não, mano. Que outra? A Dai é equilibrar os valores. Que outra? É isso. 3.000 pro terceiro. Trópio. É isso que dá. Estudar no AD, não sabe fazer uma conta. Vamos pro Zizu, Leozinho. Os dois se encontraram de frente. Já deu um capo ali o Leozinho. Leozinho. LDzinho recua, mas espero, eh... Ah, mano. Tudo de ser narrador, não. Tá bom, tá bom. Olha aí. Esses nomes aí já pôr put tudo minha cabeça, mano. O cara até errando, fica lagado, olha, o cara não, tem pouco de errando. Caramba, mena! Ai! Caras, droga! Caras, droga! Passagem, os dois vão se encontrar agora. Leozinho puxou pro aberto pra tentar dar um capo ali de 10x, não conseguiu. Você tem que ter 3 mil pro primeiro, vai equilibrar, tá ligado? Tá bom, tá bom, vambora passar o... E assim, juntou, irmão, vai valer o quê, parceiro? É, foca na narração, só tô ouvindo um narrador. Mas, ô Vini, a Season 2 não vai disputar com a Season 1? Tipo, o final? Não, cara, não, não, não tem nada a ver, Season 2 já é outro, vai ser outro final. Quem que é a final da Season 2? Ai! Vai jogar! Season 1 tá quente, Season 1 tá insano, droga. Bora ver, vou na tela do homem, LD5. Tira lá! Tira lá! Tira lá! Tira! Ai! Ai! Fugou! 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 Fugou as mãos! Ó, tá vendo? Fugando até lá! Fugou as mãos! Fugou as mãos! Fugou as mãos! Fugou! Fugou as mãos! Fugou as mãos! Fugou as mãos! Leozinho, o melhor de todos os eu mandato na Terra. Os dois jogando inteligente Atrás de gel, L2zinho um pouco mais solto Um pouco mais luxo O Léozinho mais esperando Vamos ver quem vai dar nesse contorno Ai, é sensível Cara, é um minato Isso ali são pra poucos Isso é pra poucos, troca Eita, L2zinho é a cara do Léozinho Não, o chat vai loucura Não tem como, porque quando o Chops Joga ali contra o Igor X As mãos fica tremula Olha Sabe que já foi um pedido, muito Eita, L1zinho deu um bate Eu não tiro mais cabeça Sua gruta ficou com esse menino Boa parada Vai e Rael, né? Vai e o Rael Exato O Léozinho tentou dar uma bala pulante O L2zinho O L2zinho é igual o L2zinho Pula pra direita, pula pra esquerda E dá a capa do mesmo jeito Sem diferença nenhuma O L2zinho só espera Mano, ai O L2zinho deu dois peitos O L2zinho tá com menos 60 de vida É o momento certo do L2zinho ruxar O L2zinho espera pra ali Pra dar aquele famoso satisfatório Ai, quase Quase Ai, quase O L2zinho não tá perdendo tempo O L2zinho não tá perdendo tempo O L2zinho não tá perdendo tempo Um tiro, um tiro, um tiro Olha, olha, olha O L2zinho vai por cima Pute no macaco O L2zinho quase que pega o tiro Mas dava pra ele fazer uma bala O L2zinho ali já conseguiu Rilar um kit E já tá full vida Voltando de novo Tete a tete Só que agora O L2zinho tem a desvantagem De estar sem o capacete Deu um peito No L2zinho Menos fruta de vida Agora é o momento Que a C3 fecha E quem ali dá mais peito Ganha Pulou Ruxou 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 Prano que quem ganhar Esse Esse duelo A final vai ter pano A final A final é amanhã Lembrando Lembrando que a final é amanhã Tropa Final da prisão A SESION 1 A SESION 1 A SESION 1 Quem que são os Tinalis? Mito E quem ganhar E agora? E a SESION 2? Começou hoje Começou hoje Começou hoje Ah, entendi Entendi É porque começou um pouco antes A SESION 2 Ei, que feito Ai, Maria O L2zinho O L2zinho O L2zinho Já fui Já fui na calma Na calma Hum Quase que o L2 O L2zinho Dá uma bala No L2zinho Menos 67 Ai A SESION 2 O L2zinho A SESION 2 A SESION 2 A SESION 2 A SESION 2 Ai, quase que o L2zinho Meu ai O L2zinho O L2zinho É porque Eles dão uns peitinhos Eles dão uns peitinhos Eles dão uns peitinhos Ah, exato Ele dão uns peitinhos E o inimigo relo Olha, cruzada Quase E lá o L2zinho E agora? A internet tá aí O L2zinho O L2zinho O L2zinho O L2zinho O L2zinho Ele não tá morrendo Ele não tá morrendo Bora ver Quase Quase O L2zinho Normalmente o LDzinho joga mais solto que o Leozinho, o Leozinho joga na calma, só esperando. Tropa, eu vou soltar um codiguinho, geral abre o site aí, geral abre o site já. Eu vou soltar um codiguinho, meu irmão! Pode vir de quem fala? De qual, qual? Do soco lá, do boxe, né? Do pacote. Infelizmente eu não tenho. Já tenho, já tenho. Vai tendo, vai tendo. Se eu não tivesse, já estava. Era aqui primeiro no privado, depois no online. Exato, exato. Infelizmente. Foda, mano. Foda, mano. Foda, mano. Olha aí, cara. Foda, mano. Vou não, vou não. Vem, 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 vem. Vem, abre isso aí, velho. Vinícius, eu acho que o Chaco está pedindo pelo codiguinho, Vinícius. O que? Poderia falar, o codiguinho? Codiguinho, vou soltar, tropa. Calma aí. Ave Maria, o Leofinho deu na cara. Lembrando que amanhã é final, então que horas, Vinícius? Tem que ver, vou avisar. Horário a convidada. Ele vem na hora, ele vem na hora. Ele é a sua. Ele é a sua. É horário a convidada. É horário a convidada. Ele vem na hora que ele está se congindo, tá? Não há. Ai. 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 Eu acho que é o mais. 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 O Leozinho já deu ali um caca. Vai ruxar agora para cima do LDZ. Vai dar uma treinada, Vinícius. Então tem que tomar uns venenos ali na academia. Só que nem sinto que ele sabe. Essa é a sua mãe até bem, meu. É o amigo. . Ele pensa que ele vai se fazer uma academia ligar com as alternativas e a mundo l нужно que eu não entendi que a gente já deu em cada reap hotter. É isso que ele vai ganhar em cima do LDZ. Vai ganhar mais incompatível. Ai, mano, esse cara é uma piada para cimitar. Não quero deferrar tudo. Carchifil casca. não acha que pegar ali cinco quilos no supino vai ficar Ave Maria Leozinho vamos com o último rodeado de inimigos a 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